Alô, pandeirista! Que bom te ver por aqui de novo, hein? Eu sou Rafa Morretti, sou percussionista profissional e professora de música e tô aqui no canal pra mim te ajudar a realizar o seu sonho de tocar a pandeira, hein? Bora aprender o pagode hoje? Antes da gente começar o nosso vídeo, eu já vou pedir pra você deixar o like aqui Deixa o like aqui, gente, pra fortalecer o nosso canal, pra chegar em mais pandeiristas e a gente chegar a 100 mil inscritos! Eu quero colocar a plaquinha aqui nessa parede Aliás, gente, calma aí, por que essa minha parede não está acesa? Pelo amor! Oi! Rafaela, produtora, não viu isso, gente Mas Rafa Morretti já acendeu, agora sim, tá valendo Mas antes da gente começar a tocar, bora sacar um pouco das diferenças do samba e do pagode Falando de pandeiro, claro Basicamente, e assim, pra mim também é quase tudo a mesma coisa A diferença é que no pagode a gente costuma fazer mais acentuações Tanto nos tapas Quanto nos graves Num samba base, por exemplo A gente mantém a nossa levada sempre reta No pagode, vendo na prática Eu posso dar uma brincada aqui nos meus graves Vê só E hoje eu vou te passar a primeira levada, tá A nossa levada 1 de pagode Pra você já ir começando Manjar um pouco dessas diferenças E isso ficar mais natural dentro de você Bora começar? Então pra gente fazer essa nossa levada Eu vou estar te ensinando Cada toque, tá A gente vai trabalhar com 4 tempos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E dentro de cada tempo desse Eu vou te ensinando pra você ir fazendo aí no seu pandeiro, tá Vai pegando uma a uma Cada tempo a tempo E no final a gente tenta colocar um pouco mais de ritmo E mais de andamento pra gente sentir essa levada, tá Então no nosso tempo número 1 As nossas primeiras 4 notas serão Vamos ver aqui no pandeiro Punho, tapa Punho, tapa Bem simples, ó Você vai chegar aqui Punho Que é esse movimento aqui, né Do seu punho Punho, abriu Punho, abriu É quase o mesmo movimento Tum, pá, tum, pá Só que não é no grave É no agudo Tz, pá, tz, pá Vamos ver aqui então Um, pum, pum, pum Faz comigo aí Punho, tapa, punho, tapa O punho aqui, ó Punho, tapa, punho, tapa Agora no nosso tempo número 2 A gente vai fazer Um grave A ponta O grave E a ponta novamente Então fica assim, ó Grave, ponta Grave, ponta Grave do polegar E ponta Grave, ponta Grave, ponta Bora então fazer Essa nossa junção Do tempo 1 Com o tempo 2 Aí vem o 3 O 3 é Cara, eu acho o 3 muito difícil Porque tem uma volta aqui Chatinha Mas você vai conseguir fazer E aí Agora vem o tempo 3 A gente saiu do nosso grave Foi pra ponta Veio do grave Veio da ponta E aí vai vir de novo O grave bem na cabeça Do 3 Dessa forma aqui, ó 1 2 3 Esse Esse último grave É juntinho E aí agora Vem a parte Que eu te falei Que dá uma bugada Na cabeça Mas você faz com calma Pra você conseguir fazer Depois que a gente fizer Esse grave Em cima do 3 A gente vai vir pra ponta E da ponta Vai vir pro tapa De novo Grave, ponta, tapa Grave, ponta, tapa Então agora Vamos tentar Juntar O nosso tempo 1 2 E 3 Tá Com as notinhas E no final A gente bota aí As últimas 4 notas Do nosso quarto tempo Bora lá então Bem devagarzinho 1 2 3 4 1 2 3 Aí agora Vem as próximas Que serão Cabei aqui no meu tapa Acabei aqui Vou voltar com o meu punho Aqui no meu aro Saí daqui Do 3 Voltei Voltei pro tapa E Esse É o meu grave Com a minha ponta E o meu grave de novo E aí já volta Todo o nosso toque Punho Tapa Polegar Ponta Polegar E aí volta tudo de novo Então vamos então Tentar fazer Esse nosso toque Completo E bem devagarzinho Tá bom? 1 2 3 4 1 2 3 4 Então vamos então Fazer de novo Aqui no nosso pandeiro Tá bom? Bora lá 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Com um pouquinho mais de andamento Vai ficar dessa forma aqui 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Pediu pra parar Pode ser que nesse início Esse toque te dê um pouco de confusão Até na mente Ou então na mão Porque a gente faz Outros tipos Sabe? De movimentação Que a gente não faria Se fosse numa levada base de samba Por exemplo Que é 1 2 3 4 1 2 3 2 Carde aqui em cima Pra quem não viu ainda Esse vídeo Eu espero que você tenha gostado Dessa nossa aula de hoje Compartilha esse vídeo aqui Com aquele seu amigo Pandeirista Pagodeiro Sambista Que tá aprendendo agora Pandeira E quer tirar uma onda No pagode Manda pra ele Manda pra ela E deixa aqui também O seu comentário Se você conseguiu fazer Já é Um beijo pra você E até a próxima semana Valeu